Oi amor! Que isso? É botadona bruta, é botadona bruta Puxão de cabelo e mordida na boca Uau! Já chega em casa com vontade! Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você E como é essas paradinhas? É botadona bruta, é botadona bruta Puxão de cabelo e mordida na boca Ai, eu não tava esperando por isso Ah, para de se fazer, fazida véia! Tu fica todo dia me esperando chegar do trabalho pra... Esperando pra quê? Me esperando pra esfregada Hum, e tu gosta dessa esfregada? É botadona bruta, é botadona bruta Puxão de cabelo e mordida na boca Então me mostra! Bota vai, bota vai, bota vai Ah, é muito bom, amor Eu vou ir pro quarto pegar uma roupa e tomar um banho, tá? Ué! Ué, digo eu! Como assim, mulher? Tu não tava na cozinha agora? Ah, eu esqueci de avisar que minha irmã gêmea veio passar uns dias aqui em casa Tá tudo bem? Sim, sim, tá sim E que coincidência, meu irmão gêmeo também ficou de vir aqui pra casa Eu esqueci de te falar Então foi ele que chegou E aí, irmão? Que isso? Eu achei que fosse tu É idêntico e faz igual Igual como? É botadona bruta, é botadona bruta Puxão de cabelo e mordida na boca Ninguém é de ninguém nesse mundo de ilusão É chip trocado, é loucura, é paixão E aí, irmão! E aí, irmão!